Entre amores tão velozes E saudades tão menores Vem, teu sorriso te condena Vem pra saber se vale a pena Ontem desmontei os teus segredos Hoje te parei com novos medos Medo de perder meu grande amor Sem tentar Vou cuidar, vou cuidar pra crescer Pra vencer, pra vingar Todo meu bem querer pra você O vapor, o vapor de areia revelou Aliança firmando o ponto de equilíbrio Vou cuidar, vou cuidar pra crescer Pra vencer, pra vingar Todo meu bem querer pra você Na lembrança O vapor de areia revelou Aliança firmando o ponto de equilíbrio Sempre em nossa dança Dentre amores Dentre amores tão velozes E saudades tão menores Vem, teu sorriso te condena Vem, vem, vem Vem pra saber se vale a pena Ontem, ontem Ontem desmontei os teus segredos Hoje te parei com novos medos Medo de quê? Medo de perder, meu grande amor Sem... Vamos cantar! Vou cuidar, vou cuidar pra crescer Pra vencer, pra vingar Todo meu bem querer pra você Na lembrança O vapor de areia revelou Aliança firmando o ponto de equilíbrio Vou cuidar, vou cuidar, vou cuidar Pra vencer, pra vingar Todo meu bem querer pra você Na lembrança O vapor de areia revelou Aliança firmando o ponto de equilíbrio Em nossa dança O vapor de ariri Um vapor de ariri Um vapor de ariri Um vapor de ariri Ariri Obrigado!